Olá galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações e agora nós vamos falar dela, de Dilma. Já falamos de Gleisi Hoffman, ela já deu a opinião dela sobre a viagem de Bolsonaro, a gente viu né, a louca. Agora é a vez da professora Dilma falar um pouquinho da opinião dela. Vamos a matéria, se inscreve aí, compartilha e comenta. Gente, só corrigindo aí, D, dá um abraço pra você meu irmão. Eu disse que ele morava na Laguna Canoa, e não é gente, é lá no município de Giraldo Pociano, minha irmã corrigiu agora há pouco aqui né. A filha dele chama Samile, parece Samile, não sei. E errar o nome dela é que ela vai ficar mais brava ainda. Enfim, tá aí, um abraço meu amigo. Gente, vamos a matéria aqui, compartilha, comenta, se inscreve, dá aquele joia bacana. Cadê aqui? Vamos lá, peraí, vamos aqui. A matéria de Dona Dilma Rousseff falando um pouquinho. Em Madrid, Dilma chama Bolsonaro de aventureiro com visão neofascista. Falou aí, pichada. 20 de março de 2019. Hum, deixa eu ver. Vamos lá. A ex-presidente Dilma Rousseff qualificou nesta quarta-feira o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, como aventureiro com uma visão neofascista. Durante um seminário realizado na Câmara Municipal de Madrid, junto ao ex-presidente colombiano Ernesto Samper, Dilma declarou que a intenção de Bolsonaro é destruir as estruturas do Estado Democrático de Direito. Ela nem sabe o que é isso hoje. Pede para ela explicar o que é isso que ela não sabe. Vamos continuar. Destituída em 2016 após um processo de impeachment, a ex-presidente se manifestou contra qualquer intervenção militar na América Latina. Ameaça que relacionou diretamente com a situação na Venezuela. Gente, vocês estão vendo como é que é? Democracia para ela é aquilo que ela está vendo na Venezuela. Ela acha que aquilo ali é uma democracia maravilhosa, o povo morrendo, passando fome, sem comida, sem remédio, sem nada. Aquilo sim é uma democracia. Três vivas para a democracia da Venezuela. Ela vai e grita. Ip, ipe, urra! Vamos embora. Cadê? Além disso, Dilma se referiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como preso político, que foi detido para que ganhassem... que foi preso para evitar que ganhassem as eleições de 2018. Ah, meu pai, até volta pra lá daí. Volta pra choradeira. Chora, Lula. Chora, Dilma. Vamos lá. Com ele foram violadas todas as leis. Lamentou. Realmente, foram violadas todas as leis a favor do bandido, né? A favor da sociedade, não. Pelo contrário. Foram feitas válidas. Por sua parte, Ernesto Santeiro, presidente da Colômbia entre 1994 e 1998, classificou Lula como o preso político mais importante do mundo e disse que o que Dilma viveu foi um golpe de Estado. Agora, presta atenção. Pelas mãos de um Senado corrupto. Bom, tá aí. Isso eu concordo. O Senado realmente era corrupto. Eu concordo. Agora, quem era o pai da corrupção? Quem era a mãe da corrupção? Quem foi que profissionalizou a corrupção? Lula e Dilma. Eles estão falando de um Senado que eles mesmos criaram. De uma corrupção que eles mesmos... O problema de Dilma é que ela não soube fazer a malandragem. E aí, ó. O povo abriu o olho e chutou ela pra fora. Agora, eu fico imaginando, gente, a moral da Dilma. Chegando em qualquer lugar dizendo Eu, presidenta Dilma, empichada. Eu, presidenta Dilma, que fui destituída do meu cargo. Tenho autoridade pra... Será que ela fala assim, gente, que foi empichada? Eu fico entendendo. Eu quero ver. Eu fico entendendo a plateia que assiste ela, né? Fala assim, gente, vamos assistir. A Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil. A mulher é demais. Foi até empichada. É, foi até, né, destituída do governo. Que moral tem essa mulher pra falar alguma coisa? E eu falo, agora, mais... Né, mais tantã é quem vai ouvir o que ela diz. Que é, a mulher não foi capaz de governar o país. Quase afundou o resto do país. Ela quase complementou, né, por assim dizer, o ideal do PT, que era afundar o país de vez. Né, enfim. E ainda o povo vai lá falar com a mulher que não soube governar. Vai ouvir uma mulher que não entende nada. Até as frases dela é difícil do cara traduzir. Mas, enfim. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até aqui. Lula preso político. Chora! E aí, ah, 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 ah.